Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira se desviou deles. Oseias 14, 4. O livro de Oseias, no Antigo Testamento, é um chamado ao retorno à fidelidade e ao amor inabalável de Deus. A história de Oseias, um profeta que foi chamado por Deus para se casar com Gomer, uma mulher de caráter questionável, simboliza a relação entre Deus e o povo de Israel. Como Gomer foi infiel a Oseias, também Israel foi infiel a Deus, seguindo outros deuses e transgredindo sua aliança. Apesar dessa infidelidade, a mensagem central de Oseias é de esperança e restauração. Deus, através dos atos proféticos desse profeta, demonstra seu desejo de perdoar e renovar essa relação. Assim como Oseias permaneceu fiel a Gomer, Deus permanece fiel a nós, mesmo quando nos distanciamos dele. Como retornar ao caminho da fidelidade e do primeiro amor? O livro de Oseias aponta o caminho, reconhecendo nossas falhas e buscando o perdão divino, confiando de que Deus estará sempre disposto a nos acolher, pois o Pai não apenas nos perdoa, mas também nos restaura e nos leva de volta ao crivo do seu amor. Quais são as áreas da sua vida que necessitam nessa restauração? O amor de Oseias por Gomer exemplifica o amor incondicional de Deus por nós. Independentemente de nossas falhas, somos amados profundamente. Permita-se ser envolvido por essas verdades. Sinta o amor constante de Deus, que nunca falha, e deixe que Ele renove seu espírito. Lembre-se da promessa de restauração e mantenha-se firme na jornada da fé, sabendo que em Deus haverá sempre uma segunda chance. Que possamos reconhecer a profunda misericórdia de Deus em nossas vidas. Que a história de Oseias inspire um compromisso renovado e um amor profundo por aquele que nunca nos abandona. Que possamos reconhecer a profunda misericórdia de Deus em nossas vidas.